Item 3, processo 48.500, 54.76.2011.93. Abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios para proposta de ato normativo que estabelece os requisitos e os procedimentos atinentes à comercialização de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional. Diretor relator, Dr. Julião Cuida. Com o escopo de simplificar as operações de consumidores no ACL, a CCA encaminhou a anel o documento intitulado Proposta para a Operação dos Pequenos Consumidores no ACL, Implantação do Comercializador Varejista. Por meio de nota técnica, a SEM apresentou proposta de resolução que estabelece os requisitos e procedimentos aplicáveis ao comercializador varejista. Proposta acham instalada pela Procuradoria. O relatório. Procuradoria. Opino pela abertura de audiência pública. Nos termos do parágrafo 3º, 2º e 4º, 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 2996. Com a instituição da figura do chamado comercializador varejista, consumidores livres e especiais poderão ser representados no âmbito da CCA por agentes de geração ou comercialização. Os benefícios projetados são, sob a perspectiva da CCA, a interrupção da trajetória ascendente de número de adesões de consumidores à Câmara, a adequação das demandas dos agentes à capacidade operacional da Câmara e maior efetividade do trabalho de monitoramento das práticas de mercado, face à redução do número de transações comerciais. Sob a perspectiva dos agentes de geração e comercialização, o surgimento de novos clientes, o desenvolvimento de produtos voltados à fidelização de clientes e a redução dos problemas advindos da pulverização do mercado de energia incentivada. Por fim, sob a perspectiva dos consumidores livres e especiais, a redução da complexidade de atuação na CL, a possibilidade de transferir para o agente vendedor os riscos associados à exposição financeira ao mercado de curto prazo, encargos de serviços do sistema e encargos de energia de reserva, e a desnecessidade de despenho de tempo e recursos destinados a permitir o conhecimento das disposições aplicáveis à comercialização de energia elétrica. O fundamento normativo da medida encontra amparo no parágrafo 2º, parágrafo 4º do artigo 4º do decreto 5177 de 2004. De acordo com a proposta apresentada pela SEM, são elegíveis a serem representados por comercializador varejista as unidades consumidoras de titularidade de consumidores livres e especiais, os agentes de geração com capacidade instalada não superior a 50 MW que não estejam comprometidos com o CCR ou com o contrato de energia de reserva, e os consumidores integrantes de complexo industrial ou comercial aos quais o produtor independente também forneça vapor oriundo do processo de cogeração. E sob a ótica operacional, a representação por comercializador varejista envolve a modelagem de ativos de medição em nome do representante, a contabilização das operações relativas das empresas representadas realizadas de forma separada da contabilização do agente representante e a liquidação financeira das operações do mercado de curto prazo efetivada de forma modificada. A proposta também apresenta disposições, tanto para os casos em que a relação comercial entre representante e representado se encerra, quanto para os casos em que o agente representante está em processo de desligamento na CCR. Na hipótese de encerramento da relação comercial com o representante, o consumidor representado deverá diligenciar pela continuidade de sua operação comercial, sob pena de suspensão do fornecimento às unidades consumidoras vinculadas ao contrato celebrado com o agente representante. Na eventualidade de um representante ser submetido a processo de desligamento da CCR, a Câmara informará a tal situação a todos os agentes representados, para que possam contratar com outro agente habilitado de sua representação na Câmara, aderir em nome próprio à Câmara, ou negociar com a distribuidora local retorno à condição de consumidor cativo. Para difundir informações e conferir maior segurança aos envolvidos, propõe-se um modelo de contrato denominado Contrato para Comercialização Varejista, cuja apresentação será obrigatória para fingir a efetivação do processo de representação. Dispor-se, considerando que consta o processo em tela, voto por determinar a instauração de audiência pública mediante intercâmbio documental no período compreendido entre 14 de junho e 13 de julho de 2012, com o objetivo de colher subsídios para a proposta de ato normativo que estabelece os requisitos e os procedimentos atinentes à comercialização de energia elétrica no âmbito do sistema interligado em nome e conta de agentes representantes. É o voto. Ninguém em discussão? Em votação? Voto com relatório. Também voto com relatório. Também voto com relatório. A ditadura decidiu por determinar a instauração de audiência pública mediante intercâmbio documental entre 14 de junho e 13 de julho de 2012, com o objetivo de colher subsídios e informações para a proposta de ato normativo que estabelece os requisitos e os procedimentos atinentes à comercialização de energia elétrica no sistema interligado nacional em nome e conta de agentes representantes. Obrigado. Obrigado.